Sol, areia e grandes ondas. Hoje é a quarta edição do Festival Social Surf Weekend e a TV Teletona veio acompanhar esta atividade. Fique por aí e acompanhe. Olha, essa é a primeira que eu acompanho, mas já vim tirar essa praia mais vezes. Dessa vez trouxe mais amigos também, para aproveitar esse espaço, a natureza e poder viver momentos agradáveis aqui. Desde o ano passado, pude estar em alguns eventos com eles, que é o Social Weekend Surf. E também estive no WakeFest, que é no Mussoulo, e até um acompanhado de alguma maneira. Esta é a primeira vez que venho a este evento. Já fui a outros eventos da Social Team, mas este é o primeiro de Cabo Leto. Como é que é fazer parte da família Speed? É uma vida com muita adrenalina, porque nós não temos parado a Speed desde o primeiro dia que apoia este evento aqui em Cabo Leto, porque é um evento magnífico, cheio de gente, de diferentes nacionalidades, que tem toda uma série de atividades com treinos, sem limites, o surf, tem o pessoal a fazer skimming, o pessoal a fazer bodyboard. Tem isto a ver com a marca. Nós temos que estar presentes, nós temos que apoiar. E tem sido uma preocupação que a marca tem tido desde o primeiro dia, que é realmente desenvolver e criar atletas e criar condições para que as pessoas possam ter esta experiência. Ou seja, a Speed não é só uma vida energética, é uma vida que traz novas experiências aos nossos consumidores. Nota-se a energia da Speed aos nossos atletas? Nota-se, nota-se. Como vocês já viram, temos muitos bons atletas. Já melhoramos bastante neste desporto. E se tudo correr bem, vamos melhorar ainda mais. Estamos aqui há duas horas, tem sido espetacular. Este evento visa também a recriar, puxar um pouquinho da cultura europeia que nós não temos. Tipo, é dito que os angolanos têm roubado algumas culturas que para nós não favorecem, mas essa é uma das culturas que nós devemos roubar porque favorecem este desporto. Já no ano passado não estive aqui como gin que anda, mas estive aqui como convidado e gostei bastante. Como é que correu a competição? Para mim não correu muito bem. Vamos ver para a equipe como é que corre. Ainda temos uma amiga na água. Ainda não acabou, mas até agora está a correr muito bem. Nós temos boas condições de surf hoje. Temos boas ondas. Então agora estamos aqui à espera dos resultados para ver se as meninas vão passar. Somos a única equipa feminina, então estamos aqui a representar todas as mulheres do surf aqui no nosso campeonato. O ambiente está ótimo. Deixe que esteja sol e meninas bonitas como a menina está ótimo. Obrigado. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL